Que o Subway Surfers é um sucesso, isso a gente já tá ligado, mas eu duvido que você tenha visto um Subway Surfers igual esse que eu vou te mostrar agora. Vambora lá, rapaziada! A gente tem que chegar até na casa do cliente, só que sem encostar em nenhuma moeda, mano. Não tá entendendo nada, né? Pode deixar que eu vou te explicar tudo sobre esse novo modo que eu criei. Nesse modo, o Jake é um entregador de pizzas e ele tem que fazer várias entregas para passar de fase. Essa barra aqui embaixo mostra o quanto falta pro Jake chegar até a casa do cliente. E essa barra aqui em cima mostra em qual fase que o Jake tá. Seria uma missão bem fácil de cumprir, mas pra dificultar a minha vida, eu não posso pegar nenhuma moedinha. Temos que entregar essa pizza aí pra esse cliente sem pegar... Meu Deus! Pega, rapaziada! Sem encostar em nenhuma moeda, vamos chegar na casa do cliente. Chegamos! Valeu! Chegamos! A primeira fase foi bem fácil, só que ainda tem bastante fase pra eu passar até chegar na fase misteriosa. E a cada fase que passa, o jogo fica mais difícil. Olha que mapa louco, esse aqui a gente tem que chegar até 300 metros, mano. Como o nosso último foi a 200... Mano, esse mapa é muito bonito. Ai, calma, calma. Nossa! Velho! Cara, esse cliente aqui podia ser um pouco mais longe, hein, mano? Esse cliente aqui tá a 300 metros só da gente. Então a gente vai conseguir bem de boa, eu acho, né, mano? Se eu não for um noob. Porque esse mapa é muito... Ai. Nossa! Quase! Esse mapa é muito, muito bonito, cara. Eu queria jogar mais nele, mano. Olha, a gente já vai chegar, cara. Vai, vambora, vambora. Calma. Ah, conseguimos chegar. Chegamos de boa, rapaziada. Chegamos! Pô, foi tranquilo. Finalmente eu consegui passar mais uma fase, mas eu esqueci de te falar uma coisa. A fase misteriosa tem um prêmio secreto. Eu só espero que esse prêmio seja bom, né? Mas pra chegar até lá eu tenho que passar as outras fases. Então, sem enrolação, vambora pra próxima. Ih, a próxima fase é a Cambridi, mano. Cara, muito da hora esse mapa aqui, mano. Achei ele muito bonito, velho. Eu tô ansioso pra ver qual que é o próximo também, mano. Parece que é uma bola de neve, né? O ícone. Olha aqui, eu vou mostrar minhas habilidades aqui agora. Ah, pega! O homem é o... É o fazedor de bulas nato, tá, mano? Receba, assim, o melhor do Brasil, mano. Olha, vai vendo, tropa. Nossa, eu ia fazer a bola da plaquinha aqui, mano. Não deu muito certo. Nossa, perigo. Ah, não, velho! Cara, essa daqui é a terceira fase ainda, mano. Faltam mais quatro ainda pro passado. Eu tô apanhando na terceira fase, mano. Calma. Olha, velho, eu tô apanhando na terceira fase, rapaziada. Não, velho! Tinha uma moeda ali, cara. Pelo amor de Deus, joguinho. Facilita pra nós aí, mano. Eu tô querendo sair dessa fase logo. Eu quero ver a próxima, mano. Eu quero ver a próxima. A próxima parece que é uma bola de neve o ícone, né, mano? Eu acho que é um mapa na neve, mano. Eu acho que eu tenho, mas eu... Credo! Receba! Vai, vai. Ah, mano, de novo não. Pelo amor de Deus. Que isso? Santa Maria do Rosário. Quase. Vamos conseguir chegar. Vamos conseguir. GG, tudo nosso. Tudo nosso. Aí, chegamos. Chegamos. Chegamos, rapaziada. Tudo nosso. Esqueça. Chegamos na quarta fase e agora faltou só três fases pra gente zerar o game. Só que agora vai começar a ficar um pouco mais difícil. Passamos pra próxima fase, rapaziada. E o mapa é o Polo Norte. Eu sabia, rapaziada, que era um mapa de gelo, mano. Alguma coisa do tipo, tá ligado? Nesse mapa aqui, o nosso cliente tá a 500 metros. E, mano, que mapa da hora. Olha isso, rapaziada. Que viagem, mano. Deve estar um friozão aqui do campo. Ah, isso aqui já não dá. Já comecei mal, velho. Aqui deve estar um friozão, rapaziada. O Jake. Jake, acho que o nome dele é Jake, né, mano? Não sei se for... Me perdoa, tá, mano? Mas ele deve estar passando um friozão cabuloso agora que, né? Eu não... Ah, velho. Mano, eu tenho que parar com isso, cara. Toda vez eu tô perdendo na quarta fase. Mano, na quarta fase ainda, mano. Toda hora que eu lembro que tem mais fase, eu não sei... Ai, meu Deus. Espera. Não! Ô, velho. Pelo amor de Deus, mano. Eu tô morrendo... Ah, eu tô morrendo fase... Eu tô tremendo, tá? Tô tremendo, tô tremendo. Mano, mano. Eu tô vendo que esse aqui vai ser difícil, rapaziada. Essa fase aqui vai ser complicada, mano. Começou a ficar difícil, rapaziada. Tava... Tava melzinho na chupeta até agora. Tava tudo alegre. Tava melzinho na chupeta. Só que agora começou a ficar longe, mano. Nas casas dos clientes. Então a gente tem que chegar... Olha aí. Olha aí. Nossa, mano. Só acho que eu tô ficando pro play também, tá? Mano, receba. No drop... Aí, meu Deus. Por favor. Outro não. Outro não. Beleza. Aqui é sem... Tranquilo. A gente vai chegar, mano. A gente vai chegar, vai. Achou que eu ia, né, mano? Meu parceiro. Eu não sou louco da cabeça. Eu não sou biruta, não, mano. Eu tô... Ó, enfim, vamos. Chegamos, chegamos, chegamos. Chegamos. Chegamos ao final de mais uma fase. E vocês perceberam que o jogo começou a ficar um pouco mais difícil, né? Pois é. Vai piorar. Mas a boa notícia é que faltam só duas fases pra gente chegar e conseguir resgatar o nosso supremo secreto. Chegamos na próxima fase, rapaziada. E o mapa é o México. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver como é que é esse... Caraca, olha que mapa da hora, rapaziada. Olha aí, tem velhinha em cima dos bagulhos. Uma bonitinha, mano. Lembrando que agora o nosso cliente tá mais longe também. Vai ficar mais difícil, cara. E eu tenho medo de não conseguir. Papo reto, viu, mano? Porque eu não sou... Já perceberam aí, tá vendo? Já perceberam aí que eu não sou o maior jogador desse... Desse... De... De no coin do mundo, né, mano? Então... Ah, mano. Esse aqui é muito difícil. Ah, eu cust... Ah, mano. Eu já tô de olho no próximo mapa, viu, rapaziada? O próximo mapa ali é um 777, mano. O que você acha? Tenta adivinhar aí sem pular o vídeo, hein, mano? Ah, você achou que eu ia, mas não vou, né, mano? Aixi! Quase que eu faço um no coin violento ali, vocês viram? Meu Deus do céu, o jogo facilita, mano. A gente depende do jogo, um pouco do jogo. E do bizante, né? Das minhas habilidades. Porque eu não tenho muita habilidade, então a gente tem que... A gente tem que ficar a mecer do jogo. Do jogo não botar umas burlas muito difíceis pro bizante fazer, mano. Agora eu tô confiante, hein, mano? Tô confiante que agora eu consigo. Ó, receba. Credo! Primeira burla eu fiz. Feu o pudo. Mec, 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 mec. Tranquilo. Já estamos na metade do caminho. Deus abençoa. Vambora, mano. Ai, meu Deus do céu. Tô com medo, mano. Meu coração tá batendo forte. Tô falando sério, mano. Eu tenho... Não, eu levo a sério demais o jogo, mano. Eu fico... Eu fico tenso, por isso que eu não passo. Vamos passar, vamos passar. Tudo nosso. 600, 600. Chega, por favor, por favor. Por favor. Uh, GG. Esse finalzinho aqui foi bode demais. Mano, representou, salvou a gente, mano. É, rapaziada. Nunca chegamos tão perto quanto agora da fase final, mano. Faltou só mais uma fasezinha pra gente conseguir chegar na fase secreta e conseguir garantir o nosso prêmio. Vambora. E a próxima fase é nada mais, nada menos do que Las Vegas, rapaziada. Rapaziada, a casa desse cliente tá a um quilômetro daqui, ou seja, mil metros daqui, rapaziada. Olha que túnel da hora, mano. Que túnel. Ah, velho. Pelo amor de Deus, como eu ia dizendo, rapaziada, esse mapa aqui é muito lindo, mano. Olha o túnel. Olha, vai ter outro túnel aqui logo de cara. Ainda bem. Calma, vou conseguir mostrar pra vocês, olha. Olha esse túnel, mano. Ah, mano. Mas esse... Mano, tá muito difícil, mano. Pelo amor de Deus, cara. Olha esse... Ó, calma. Receba, tá? Ó, vou brincar aqui em serviço, tá ligado? Ó, vou fazer aquela... Ó, nu. Vou brincar em serviço, mas não. Ah, engraxei. Isso, Bizete. Vai brincar em serviço. Cara, eu não devia ter brincado em serviço, mano. Eu não devia ter brincado em serviço. Nossa, mano. Eu passei muito perto daqui porque eu dei muito mole. Calma. Vamos na calma, na paz. Isso. Boa. Na fé. Ó. Vamos lá, hein. A gente tem que chegar em... Credo! Pelo amor de Deus, que burla insana que eu fiz ali na cagada, rapaziada. Que isso, cara? Olha. Ué. Nossa, achei que tava fechado aqui, mano. Que mapa estranho, mano. Esse mapa é meio... Cara, mas lá... Será que Las Vegas é assim, rapaziada? Ah, por isso que tinha 777, né, mano? Las Vegas tinha que ter cassino aqui, né, mano? Ó. Receba. Credo, rapaziada. Eu tô ficando bom, tá, mano? Que... Ah, dois vão lá atrás do outro e não tem como. Tem sim, tem sim, tem sim. Não! Meu Deus do céu, mano. A última fase tá complicada, mano. Meu Deus... Chate, eu não sei o que me espera na última fase, mano. Ó, calma. Quase, mano. Quase. Beleza. Deu pra passar felpudo. Aí, ó. Eu não sei o que me aguarda pra última fase, mano. Mas com certeza não é coisa boa, né, mano? Se eu já tô apanhando nessa daqui, imagina na última, mano. Ah lá! Ó, velho, mas eu... Nó, ainda bem que... Aí, rapaziada, essa aqui nós temos chance, hein? Essa aqui nós temos chance, mano. Essa aqui nós temos chance de conseguir. Tamo chegando na casa do cliente. Tamo chegando. Nossa senhora, foi muito bom esse... Mix, conseguimos! 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 Finalmente conseguimos, rapaziada. Chegamos na fase secreta e estamos a um passo do nosso prêmio. Eu só queria pontuar aqui, mano, que pra mim esse mapa é um dos mais lindos do jogo. A gente tá no espaço sideral, rapaziada. A gente vai fazer uma entrega pro Marciano, velho. Cara, sem sombra de dúvidas, um dos mapas mais bonitos do Istanbul Guys, mano. Ó, Istanbul Guys, né? Deve ser do Istanbul... Um dos mapas mais bonitos do Subway Surf, rapaziada. Que isso? Olha esse mapa, mano. Só que... Chat, eu não sei se eu vou conseguir chegar nos 1500, viu, mano? Só se o jogo for muito generoso comigo. Igual ele tá sendo agora e eu já tô nos 600 metros de distância. Se nós conseguir de... Mano, se nós conseguir de primeira... Olha, tem uma caixa aí pra nós. Ah, eu ia tentar pegar ela. Ai, ai, calma. Não! Eu desconcentrei, cara. Calma, o que eu preciso é um pouco de concentração, cara. Eu tô morrendo no início, eu nem tô chegando perto, cara. Mas eu fico brincando também. Olha lá, olha lá, olha lá. Não tem como. Como é que passa desse... Bora, pelo amor de Deus, rapaziada. Eu acho que eu vou agarrar nessa fase aqui, mano. Não acredito, velho. Não acredito que eu vou agarrar nessa fase. Olha a movimentação. Eu tô gostando da minha movimentação, tá, pai? Eu tô jogando é o fino, viu? Ah, ai. Credo! Bula nova. Ah, não tem como. Ah, não tem como. Ali é impossível. Velho, eu não tô acreditando nisso. Vai, vai, vai. Vambora. Eu vou conseguir agora, tá? Pelo amor de Deus. Já chega, já deu. Vou... Parei. Parei de brincar. Parei de brincar. Vou mandar só o que eu sei. Solamente o que eu sei, tá ligado? Nada... Nada pra mais, nada pra menos, mano. Eu vou mantendo o equilíbrio aqui, ó. Jogar na paz. Dar uma brincadinha aqui, uma brincadola lá. Já pego... Já... Credo! Vou pegar esse... Ah, você acha que eu ia pegar, né? Não sou louco. Já tamo a 800 metros, já. Já tamo como? Tamo indo bem. Tamo indo bem. Eu confio, confio. Essa aqui é a nossa. Essa aqui é a nossa. Vamos conseguir. Vamos conseguir entregar pro Marciano. Vamos conseguir entregar pro Marciano. Pelo amor de Deus, jogo. Por favor. Eu já tô cansado, já. Eu já tô cansado. Vamos conseguir. 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 Vem todos do lado de cá. Que sorte que eu tive. Conseguimos. Conseguimos entregar pro Marciano, rapaziada. Vamos recolher o nosso prêmio agora, mano. Nosso prêmio, então, é uma caixa secreta. Vamos ver o que tem dentro dessa caixa secreta pra nós aqui, mano. Eu espero que você jogue. Tá de sacanagem. Meu Deus. Como assim, cara? Isso tudo pra 16 latas de tinta, mano. Se você é uma pessoa legal, se inscreve no canal.